E aí, Dudu! E aí, Snyder! Eita! Ô, Ferruge, ô, Ferruge, fala pro Dudu falar um bagulho na música aí, mano, pra, né? Porque tá todo mundo usando aí, vai explodir, mano. Começa essa porra logo, caralho. Vai, tá bom. Então se liga aí, moleque, vou mandar no pisadão. É o Dudu e o Danilo lançando a nova canção. Pra todas as menina que gosta de putaria, que rasta tabaco a noite e só vai dormir meio-dia. Penê, 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 penetrado. Penê, 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 penetrado. Penê, 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 penetrado. Você nem queria dar, mas a cabeça tá entrado. Chau, amanhã! Então se liga aí, moleque, vou mandar no pisadão. É o Dudu e o Danilo lançando a nova canção. Pra todas as menina que gosta de putaria, que rasta tabaco a noite e só vai dormir meio-dia. Penê, 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 penetrado. Penê, 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 penetrado. Você nem queria dar, mas a cabeça tá entrado. Penê, 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 penetrado. Penê, penê, penetrado. Então se liga aí, moleque, vou mandar no pisadão. É o Dudu e o Danilo lançando a nova canção. Pra todas as menina que gosta de putaria, que rasta tabaco a noite e só vai dormir meio-dia. Penê, 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 penetrado. Penê, penê, penetrado. Penê, penê, penetrado. Você nem queria dar, mas a cabeça tá entrado. Então se liga aí, moleque, vou mandar no pisadão. É o Dudu e o Danilo lançando a nova canção. Pra todas as menina que gosta de putaria, que rasta tabaco a noite e só vai dormir meio-dia. Penê, 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 penetrado. Penê, penê, penetrado. Você nem queria dar, mas a cabeça tá entrado. Penê, 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 penetrado. Penê, penetrado, penê, penetrado, penê, penetrado. DJ Perrugem. Entendeu, Torinho? O que é que eu desenho? 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 Gelança, funk, épica. Moleque que predomina. No YouTube, caralho, é terrorista. No YouTube, caralho, é terrorista. Tamo junto, tá ligado?